Olá, meu amigo Rolim de Moura, de Rondônia. Aí o teu cutelo está sendo empacotado para mandar hoje para você, tá? É um cutelo grande, bastante pesado, né? Cabo de umbuia goiabão, uma guarda de metal, de latão. A marca do pilete está aí e vamos ver como que ele está de fio. Eu acho que ele está bom de fio, não dá para você cortar um. Então está aí, um abraço para você, Rondônia, mais um cliente de Rondônia e até a próxima.